Jesus comprou-me do mundo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me da escravidão A paz eu gozo por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar a mim Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar a mim Jesus comprou-me e eu fiquei Pra sempre livre da tua lei Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Ouvir de amigos e junto a nós Ouvir depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e me dará Lugar as mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe, longe do meu salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apresado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo é seu, seu amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz 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 Onde um dia eu vi Oh, que saudosa lembrança tenho de Ti, oceano, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para Ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu orfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Ela, muito bela, é a esperança, dos que vigiam por Ti, pois eles recebem força, que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao Teu regaço oceão, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu orfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Diz a Sagrada Escritura, que são formosos os pés, daqueles que boas novas, levam para os infiéis. E se tão belo é falar, dessas grandezas aqui, que não será o gozar, a graça que existe ali. Sim, eu orfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. Que plena paz nos tem concedido, que plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos, Senhor. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas da virtude, Senhor. Manda-nos chuvas do Consolador. Chuvas do Consolador Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Temos de louvor Glória Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Música besim Amor que por amor descesque Amor que por amor morresque Ah, quanta dor não padeceste Meu coração pra conquistar E meu amor ganhar Amor que por amor seguias A mim que sem amor tu fias Oh, quanto amor por mim sentias Meu Salvador, meu bom Jesus Sofrendo sobre a cruz Amor que tudo me perdoas Amor que até mesmo abençoas Um réu de quem te abençoas Por ti vem sendo a Salvador Eis-me aos teus pés, Senhor Amor que nunca, nunca mudas Amor que nunca, nunca mudas Que nos teus braços me seguras Cercando-me de mil venturas Aceita agora, Salvador O meu humilde amor Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvam Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Meu Jesus foi para glória Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Não desanimes, Deus no verá Não desanimes, Deus no verá Deus velará por ti Sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu amor Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Lentos nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorris. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Ele que te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorris. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Palma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar, sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede, a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Música Uma maldição da cruz Música 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 Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar a nela Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Deus em Seu Filho se há comprazido Nele só, Nele só Mas Sua glória me há repartido Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Nele nós temos um firme guia Nele só, Nele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia O inimigo do bem e da luz, soldados avançai Sem avançar, não recuar, sem temor com valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançai Marcha e soldados, bem alto erguei O pavilhão da salvação Apenial, firmes ousados, vencei Vencei a corrupção Sem avançar, não recuar, sem temor com valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançai Vossa armadura de guerra tomai O elmo sim da salvação E a espada a Bíblia levai E vencereis-me então Sem avançar, não recuar, sem temor com valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançai Avante, avante, confiando em Jesus Forte sereis, por seu amor Marcha e luta, soldados danos Jesus é o vencedor Sem avançar, não recuar, sem temor com valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançai Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançai Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Forneiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Oh Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória glórias, glórias ao Pai bendito Glória, glórias a Jesus Glória dai ao Santo Espírito Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória a Deus, meu Salvador Oh cristãos, ei avante, ei avante Por Jesus e sua igreja lutar Tua palavra, essa espada flamante Vamos, vamos, irmãos, belejar Ó cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Ó cristãos, ei, avante, ei, avante Boas novas aos perdidos levar Por cidades e vilas adiante Salvação vamos nós proclamar Ó cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Ó cristão, ei, avante, ei, avante Pois a aurora já vemos raiar Desse dia em que Cristo triunfante Neste mundo há de sempre reinar Ó cristão, ei, avante, ei, avante, ei, avante Ó cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Vamos, pois, com Jesus belejar Ó cristão, ei, avante, ei, avante, ei, avante Sem nada, sem nada, sem nada Sem nada temer Com Jesus, sem nada temer Com Jesus divina Com Jesus divina, o comandante Nós havemos, irmãos, que vencer Ó cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Vamos belejar Pecador, vê a luz brilha para ti Cada cruz do Salvador Onde a vida deu E do lado seu Corre sangue redentor Ó vem já Como estás Vem agora O Salvador Sua vida Deu Tudo padeceu Não demores Vem já Vem já Pecador Na escuridão Do jardim Orou Tão aflito Meu Senhor Quando Pranteou Sangue Seu Suou No jete Semane Em dor Ó vem já Como estás Vem agora O Salvador O Salvador Sua vida Deu Tudo Padeceu Não demores Vem já Pecador O Salvador Com as feridas Maus Te chamando A pecador Eterna Tem Os que Os que Nele Crem E aceitam O seu Amor Ó vem já Como estás Vem agora O Salvador Tua Tua vida Teu Tudo Padeceu Não demores Vem já Pecador Venha Cristo Vem confessando já Teus pecados Não demores Seja pecador Oh que gozo Sinto em Jesus Que por mim Expirou na cruz A minha alma Deu divina luz Glória ao meu Jesus Quanta glória Vejo em Jesus Coço santo E bendita luz Cujos raios Brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre aguante Quero eu andar Tendo o céu chegar Vivo do pecado Já estou Tua luz Tu me retirou Sobre a rocha eterna Me firmou Glória ao meu Jesus Quanto a glória Quanto a glória Vejo em Jesus Coço santo E bendita luz Cujos raios Brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre avante Sempre avante Quero eu andar Até no céu chegar De final louvor Jesus me deu Harmonia que vem do céu Cantarei alegre Cantarei alegre Cristo é meu Glória ao meu Jesus Quanto a glória Vejo em Jesus Coço santo E bendita luz Cujos raios Brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre avante Quero eu andar Até no céu chegar Esta nova hei de proclamar Muitos são de assim chegar E a glória Receber sem par Glória ao meu Jesus Quanto a glória Vejo em Jesus Coço santo E bendita luz Cujos raios Brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre avante Quero eu andar Até no céu chegar Oh quão cego andei E perdido E perdido Vaguei Longe longe Do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora Me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz 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 E vão-se os dias que lhe posso apresentar Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Não mais temerei a morte Vencerei por salvo estar Qual será a minha sorte Se no céu vazio entrar Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar No celeste lar entrando Como irei ao Salvador Quantas almas irei levando Para meu fiel Senhor Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Do pecado preso em erros Passei anos em vão-labor Quem me dera reavelos Para servir ao meu Senhor Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Despertemos Despertemos já é dia Despertemos já é dia Trabalhemos com fervor E levemos com alegria E levemos com alegria Muitas almas ao Senhor Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas ao Senhor Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Nas horas que passo pensando em Jesus Nas horas que passo pensando em Jesus As trevas de espaço buscando a luz As trevas de espaço buscando a luz Que horas de vida tão doces pra mim Jesus me convida Que eu sua pra cima Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendice Do mar o brambido Da brisa o amor Da ave o carbido De doce amor Me falam sentidos Me falam sentidos Acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa Minha alma ansiosa Já quer percorrer A senta gloriosa Que eu hei de ver Que coisa gloriosa Que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Trata nova Deus proclama Hoje é o mundo pecador Doce nova revelada Lá na cruz do Salvador Cego e desviado Homem Dos caminhos do Senhor Desconhece e desconfia Deste Deus O Deus de amor Grata nova Doce nova Vem dos lábios Do Senhor Escutai com alegria Deus é luz Deus é amor Com ofertas Com ofertas e obras mortas Sacrifícios sem valor Enganado Pensa o homem Proficiar seu Criador Meios de salvar Se inventar Se inventa Clão Clão A roca em seu favor A supostos mediadores Estes 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 Luz divina resplandece Mostra ao triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra-te, Deus salvador E sem fim proclamaremos Deus é luz, Deus é amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escuta e com alegria Deus é luz, Deus é amor Deus é luz, Deus é amor Sobre o revoltoso mor Desta vida perigosa Vinde em mim vos abrigar Quando outrora em Galileia Essa dor se voaçou Novo coração ouvinte Tudo pronto abandonou Sobre as vozes sedutoras De mundanas atrações Clama amém da voz de Cristo Daí-me vossos corações Quer no meio dos prazeres Quer no dia da aflição Na cama paciente Amas-me, ó cristão Na vereda estreita e santa Já pisada por Jesus A seguindo Ele te chama Vem o cristão O andar na luz Dessa cruz angustiosa Onde brilha Seu amor Ouve a voz Ouve a voz que te convida Ouve e segue pecador Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz Pra vos salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Se está estentado em hesitação Olhai pra o Cordeiro de Deus 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 Se estás cansado e sem mais vigor Olhai para o Cordeiro de Deus Ele vos quer dar seu divinal amor Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se na vossa senha sombras vêm cair Olhai para o Cordeiro de Deus Ele com sua graça tudo quer suprir Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Em nossa alma nós tomamos O Teu corpo, ó Jesus Como oferta voluntária Que nos deste lá na cruz Como o Pão do Céu descesque Vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo Nós queremos Te viver Em figura o Teu sangue Nós bebemos, ó Senhor Pois só nele há virtude Pra salvar o pecador Como o Pão do Céu descesque Vamos a Te receber Como o Pão do Céu descesque Vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo Nós queremos Te viver Vem, concede a Tua igreja O perdão do Teu amor Para que nos dois emblemas Contemplemos Te, Senhor Para que nos dois emblemas Contemplemos Te, Senhor Como o Pão do Céu descesque Vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo Nós queremos Te viver Ó Senhor, por Teu Espírito Em nós vem já residir Para Teu corpo e Teu sangue Para Teu corpo e Teu sangue Nós podemos Te servir Como o Pão do Céu descesque Vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo Nós queremos Te viver Pois unidos ao Teu corpo Nós queremos Te viver O Pão do Céu descesque Vamos a Te receber Cantam os santos com fervor A quem por mim foi emolado Nato sofrendo o meu pecado Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus O Salvador Glória a Jesus 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 Por nós na cruz sofreu a dor Com o sangue fomos nós comprados e do pecado resgatados Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus o Salvador No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou Pois de repente lá no céu um vento assoprou E veio a casa toda encher e os corações com muito poder Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Deus servos batizar Em cada um veio repousar a preciosa luz O preceptor que veio ficar com os servos de Jesus Foi o povo santo do Senhor Que os encheu com seu vigor Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Deus servos batizar E começar a falar Repletos de poder Em outras línguas exaltar Ao que mandou trazer Poder, poder, poder pentecostal Os ricos doce do seu amor E o poder consolador Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Teus servos batizar Teus servos batizar E quem deseja receber Essa água salutar Que é prometida ao que crer E humilde esperar Perseverando Perseverando em oração Terá poder seu coração Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Seus servos batizar Seus servos batizar Meu Jesus Meu Jesus, tu és pó Tu és tudo pra mim Foste morto Mas vives em mim Tu mereces louvor Ó Cordeiro de Deus Tu és tudo Sim, tudo pra mim Quero a ti Quero a ti dar louvor Pois é rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche o meu coração De ternura e paz De ternura e paz Honra eterna E glória te dou O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus Grande Consolador Ao ungido de Deus Com a unidade de Deus Trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus A um glorioso cristão repensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpa-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E as arpa-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E as arpa-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E as arpa-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Cansar nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo, nessa forma ósas de Jerusalém. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, sem um salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus, e tem mais coragem, levo a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Toda carga por ti ele quer levar, alma dolorida ouve o seu falar. Senta espinhosa, ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando te libertará. As pisadas seguem do teu salvador, crendo em Deus, prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Quando para resgatar nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi deixado. Amado Sobre a cruz Oh, que precioso Sangue Sangue Remedor Sangue Com este Nos remiste Redentor Oh, que precioso Sangue Sangue Esquiador Eis O que da pena Livra O mal feitor Oh, que precioso Sangue Purificador Que Que de toda Mancha Lava O pecador Oh, que precioso Sangue Fala-nos Que Te Paz Tudo Quanto A lei Exige Satisfaz Oh, que precioso Sangue Por Ele entrarei Serei receio na presença do meu Rei Oh, que precioso sangue do bom Salvador Hoje a todos manifesta Seu amor Não sou meu por Cristo salvo Que por mim morreu na cruz Eu confesso alegremente Que pertenço ao bom Jesus Não sou meu, oh, não sou meu Bom Jesus, sou todo Teu Hoje mesmo e para sempre Bom Jesus, sou todo Teu Não sou eu, oh, Ele remido Quando o sangue derramou Na Sua graça confiando Que minha alma resgatou Não sou meu, oh, não sou meu Bom Jesus, sou todo Teu Hoje mesmo e para sempre Bom Jesus, sou todo Teu Jamais meu, Jamais meu, a Ti confio 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 Jamais Mãe meu, a Ti confio Odia Jango 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL